Música Oi professora, sabia que a gente tem muita coisa em comum? Para começar, nós somos mulheres. Aliás, a maioria dos professores de ensino fundamental no Brasil são mulheres. Por que será, hein? Você viu que antigamente ensinar era tarefa para os padres e os filósofos. Mas hoje a coisa mudou. No Brasil, de cada dez professores, pelo menos oito são mulheres. Como é que aconteceu essa virada, hein? Os livros de história estão forrados de personagens masculinos. As estátuas nas praças públicas quase sempre são de homens. Porque as mulheres na civilização ocidental quase nunca tiveram direitos. A mulher na antiguidade era considerada propriedade de seu pai. E mais tarde, propriedade de seu marido. Ela tinha o dever de ser fiel. Tinha que fazer todas as tarefas domésticas. Mas, enfim, na maioria dos casos, havia uma relação de dominação entre homem e mulher. Mas mesmo confinada à vida doméstica, era a mulher que repassava cultura e os costumes para os filhos. Talvez esteja aí a origem dessa vocação das mulheres para o magistério. As mulheres sempre enfrentaram a dominação machista, mas vêm conquistando cada vez mais liberdade. Na época da Revolução Industrial, quando as famílias aumentavam nas cidades, crescia o número de mulheres que trabalhavam fora de casa. Na Revolução Industrial, é que aparece a família burguesa. Onde os filhos até podiam escolher com quem iam se casar. E as mulheres, mesmo vivendo numa sociedade dominada pelos homens, começavam a participar da vida social. Cada vez mais, elas viam o mundo além dos muros de sua casa. E começavam a estudar. No Brasil, as mulheres só começaram a lecionar no século XIX. E em escolas religiosas, para formar as boas meninas da sociedade, que seriam as futuras mamães burguesas. Quando chega o século XX, acontece o aumento das escolas leigas. As professoras ganharam um novo mercado de trabalho. Muitas vezes, elas eram proibidas de se casar. No meu caso, por exemplo, o meu marido me dá muito apoio, totalmente mesmo. Nós temos uma filha, ele faz, a gente divide os serviços de casa, porque ele me ajuda totalmente no que eu quero fazer. E não vai deixar eu desistir. Eu até, por causa da minha filha mesmo, as primeiras vezes que eu vim, por muitas dificuldades, às vezes falavam, não, não vou mais. Não, você vai, é o que você quer, você vai fazer. E me ajuda muito. Então, eu acho que a mulher está sendo muito mais valorizada, como profissional, como pessoa. Para mim, ser professora é tudo, né? Amo a minha profissão. Eu vim de uma família de professores. E esse envolvimento, para mim, é muito importante, porque a gente trabalha com ser humano, com criança, com adultos. Então, para mim, é muito importante ser professora. Está vendo como as coisas mudam? Quanta coisa já não mudou debaixo do sol nesses últimos séculos? Se você parar para pensar, vai ver que até a maneira de compreender o sol vem mudando através dos tempos. Tanto que a energia solar não é entendida mais como a única forma de energia, não. Hoje, a gente sabe que o sol emite uma composição de energias, as radiações. E estas são as três principais formas de radiação. A infravermelha, a luz visível e a ultravioleta. Cada uma delas é definida pelo valor de sua frequência. E a frequência é medida por uma unidade, chamada hertz. Como você percebe aí. Agora, para que essa história de frequência fique mais clara, dá só uma olhadinha aqui. Essas crianças estão criando ondas. Essas ondas fazem movimento periódico. Quanto mais rápido elas se movimentam, maior a sua frequência. A energia do sol atravessa um espaço na forma de ondas. Cada segmento de onda se chama pulso. Leva mais ou menos oito minutos para um pulso sair do sol e chegar na Terra, trazendo energia radiante do sol até nós. E o som, hein? Você sabe, assim como a luz, isso é uma forma de energia. Mas será que ele também é uma forma de radiação? Não. O som se transmite pelo ar, pela água e por quase todos os materiais sólidos, na forma de vibração. As ondas sonoras também podem ter frequências bem diferentes, que vão desde aquelas mais graves até as mais agudas. Mas como você reparou, tanto a luz quanto o som se propagam através de ondas. Essas ondas são descritas por um modelo, que a gente chama de modelo ondulatório. Esse modelo nos mostra como a energia pode ser transmitida à distância. É fácil entender. Veja. Cada caixa atinge a caixa da frente, criando um efeito de propagação. Agora, veja como esse efeito funciona no caso da radiação. Tá aí. As ondas transversais formam os pulsos. E é assim que se transmite energia na forma de radiação. Agora, o som se transmite assim, ó. Pablo, por favor. A onda sonora se propaga pela vibração das moléculas de ar para frente e para trás, em um movimento periódico. Com o movimento ondulatório, a gente compreende como é que acontece a transferência dos sons e da radiação no espaço. E mais, ele nos possibilita criar nossos próprios meios de transferência de energia à distância. Quer saber como? Então se liga para ver como isso acontece. Dona, você já parou para pensar de onde vem o som que sai do rádio? Os sons transmitidos pelo rádio também chegam através de ondas que são irradiadas em estações transmissoras por grandes antenas. A radiação de ondas de televisão também é feita dessa forma. Tudo isso acontece devido às transformações de energia com a participação dos circuitos elétricos. Bom, agora que a gente já sabe como o rádio funciona, vamos pensar nele de um outro jeito, como um veículo de comunicação. O que é que a gente escuta no rádio? Música, propaganda, notícias. E tudo isso chega lá, na cabeça das crianças, todos os dias. Se vocês fossem fazer a programação de uma rádio, como que seria, crianças? A programação do meu programa de rádio, professora, seria com várias músicas, várias informações. Teria muita alegria para que todas as pessoas estejam informadas todo dia. A minha rádio seria com vários tipos de música e com muita alegria para as pessoas. Professora, a minha programação ia ser com muitas coisas importantes e músicas legais. Os meios de comunicação alcançam as crianças em casa, na rua, na escola. E todos os dias elas recebem mensagens publicitárias, entretenimento e informações dos jeitos mais variados. E é muito importante o professor trazer uma reflexão sobre tudo isso para dentro da sala de aula. Nós percebemos que as nossas comunicações são, na maioria, mistas. Quer dizer, elas têm palavras, mas têm também outros componentes importantes que ajudam a dar o significado da comunicação como um todo. Por exemplo, quando nós pensamos que estamos apenas usando palavras, numa comunicação normal entre as pessoas, nós estamos usando também gestos, ritmo, uma voz num tal timbre, com uma tal inflexão. E tudo isso, na realidade, ajuda a criar um significado que não está só nas palavras, mas em todo esse contexto em que se dá a comunicação. É importante que, desde cedo, a criança se habitue a ver todos esses elementos da significação. Que ela não se prenda só a um dos elementos, ou só a palavra, ou só a imagem, ou só a música, aos sons que estão à nossa volta, além da música. Quanto mais cedo a criança trabalha com esses elementos, mais ela se torna sensível para com o belo, para com a arte, para com aquilo que dá prazer, que nos internece, que nos faz rir. Da mesma forma que ela também vai estar mais atenta, alerta, para aquilo que é uma propaganda enganosa, aquilo que é um engano da informação. E é desse jeito que nós temos cidadãos mais comprometidos, mais críticos. E é assim que nós criamos adultos mais capazes de entender e de produzir a sua comunicação. Agora vamos fazer outro exercício. Vamos fazer uma campanha sobre vacinação infantil. Usando os veículos de rádio, podemos fazer cartazes, anúncios, propagandas para rádio e televisão. Vocês já viram como que é uma propaganda de rádio? Tem que ter textos curtos, frases de impacto que chegam direto ao consumidor. E no caso da televisão, como que é a propaganda de televisão? Tem imagem e também tem os textos curtos. Nós temos também aqui folhetos, né? Temos alguns folhetos que podem ser feitos. Eu queria que vocês se separassem em grupos. Alguns vão fazer cartazes, outros vão fazer campanha para rádio, outros para TV e outros podem fazer folder. Você vai fazer cartazes? Podem se separar em grupo, podem utilizar o espaço. E logo depois do trabalho pronto, nós vamos apresentar, tá? Crianças, o que vocês acham de apresentarmos o trabalho agora? Legal. Onde que seria um bom lugar para apresentarmos o trabalho de vocês? O palco. Isso, o palco é um bom lugar. Então vamos arrumar as cadeiras em frente ao palco? Aqui, ó. Estou convidando as crianças menores de 5 anos para vacinação infantil. Tome a vacina para ficar bom, bom, bom. Você já tomou vacina? Eu não, por quê? Porque a vacina é muito importante para a vida. Sem ela, nós podemos ficar doentes e até morrer. É verdade, eu posso morrer. Então peça para sua mãe levar você ao curso de saúde para tomar vacina. Cuidado com os remédios falsos. Em um supermercado, o professor encontra produtos para o consumo doméstico e para o aprendizado da comunicação. Veja só quantas placas, marcas, embalagens, rótulos. Tudo isso pode ser levado para dentro da sala de aula. E pode até render uma boa brincadeira de compra e venda. Porque a brincadeira motiva a criança. No nosso tempo não era assim, não é, professor? Pois é. A história é feita de mudanças. Mas não só delas. Porque a história também convive com permanência. Vamos completar sobre alguns protestos ocorridos neste país. Por exemplo, caminhoneiros mostram a sua força. Professores fazem grande protesto em São Paulo. Marcha de agricultores chega até Brasília. E assim vai. Muitos movimentos sociais marcaram a nossa história. Como a campanha pelas diretas já em 84. Foi um grande movimento popular, especialmente ativo nas principais capitais do país. Houve comissos importantes onde estudantes, trabalhadores, intelectuais e líderes da oposição exigiam a volta das eleições diretas para presidente e o fim da ditadura militar. Nos anos 90, uma boa parte do movimento estudantil voltou às ruas para ajudar a derrubar o presidente Fernando Collor, que enfrentava um processo de impeachment no Congresso com várias acusações de corrupção. Muitos estudantes saíram às ruas de cara pintada. Junto com outros setores da sociedade, a imprensa e a oposição, os estudantes aumentaram a pressão para o impeachment. Pois é. Muitos movimentos sociais e lutas políticas acontecem aqui, nas ruas e nos campos desse nosso Brasil, para forçar as mudanças na nossa história ou até mesmo para evitar que essas mudanças aconteçam. Mas para qualquer movimento, se elaboram várias versões da história, a versão oficial e as outras versões registradas pelos seus participantes. Veja, por exemplo, um movimento intenso que aconteceu no começo do século XX no Nordeste brasileiro, o cangaço. A história oficial sempre mostrou os cangaceiros como bandidos, analfabetos, ignorantes, sanguinários. A história oficial nunca reconheceu o cangaço como uma reação à fome, à miséria e à má distribuição de terra, coisas que existem no Nordeste até hoje. Lampião e seu grupo não se conformavam com essa situação, por isso eram considerados rebeldes. Mas lutas políticas também acontecem sem violência, sem guerras ou guerrilhas. Acontece no cotidiano das cidades, onde quer que exista um grupo de pessoas querendo mudar e melhorar o país. Eu acho assim a comunidade. Se todo mundo unisse, podia ser melhor. Tentar conscientizar as pessoas. Primeiro, união. Nós temos que ser mais unidos. Primeiro, valorizarmos mais. Tentar passar boas mensagens. Nós mesmos, né, poderíamos ajudar muitas pessoas. Bom, uma coisa é certa nessa história. O Brasil já viveu diversos períodos de agitação social. Guerras, guerrilhas, prisões, torturas, revoltas, perseguições. Já se derramou sangue nesse país. Porque, afinal, a sedição sempre esteve entre nós. Ou seja, nesse país, sempre houve grupos descontentes querendo fazer a subversão da ordem. Sempre teve gente querendo fazer a revolução. Como aconteceu na Inconfidência Mineira, no final do século XVIII. Aqui em Ouro Preto, muitos colonos queriam libertar o Brasil da coroa portuguesa. Naquela época, os ideais liberais corriam o mundo. A independência americana e a Revolução Francesa criaram uma palavra mágica. Liberdade. A organização de um Estado republicano, com a divisão dos três poderes, e a liberdade política dos cidadãos franceses e americanos, inspiravam revolucionários em cima e embaixo da linha do Equador. Muitas cabeças reais rolaram na Revolução Francesa. Mas aqui, na antiga Vila Rica, rolaram as cabeças dos Inconfidentes, que pertenciam à elite da sociedade. Tiradentes, o mais popular deles, foi enforcado e esquartejado em praça pública. Em Salvador, a Inconfidência baiana teve o mesmo fim da Mineira. Mas as lutas pela independência e pela república estavam apenas começando. Revoltas surgem em Pernambuco, na chamada Confederação do Equador. E isso sem falar nas revoltas dos escravos, que só conheciam a liberdade quando fugiam para os quilombos, como palmares em Alagoas. Mesmo com a proclamação da república, a história das revoltas continua. No Rio de Janeiro, no início do século, o marinheiro negro, conhecido como Almirante, comanda a Revolta da Chibata. Eles expulsam oficiais da marinha e ameaçam bombardear a cidade, caso não acabassem as punições com chibatadas. Mais uma vez, os líderes da revolta foram esmagados. Mas como diz a canção, a história não os esqueceu. Pois é, quanto mais você assiste os nossos programas, mais deve pensar. Puxa, quanta coisa eu tenho para ensinar aos meus alunos. Fuiências, história, matéria que não falta. Mas tão importante quanto o que ensinar, é o como ensinar. E é aí que entram os métodos. Mas, mais do que um jeito de ensinar, um método tem que ser uma compreensão do processo educativo como um todo. Saber como o ensino vai melhorar a vida real do aluno. Saber como aquilo que se aprende vai ser útil para o cidadão. Sem isso, não existe um verdadeiro conceito de método. Antes eu usava o tradicional. Eu chegava na sala de aula, abria o livro, nem o que estava ali no livro eu aplicava para os alunos e fazia o exercício e só. Hoje não. Hoje eles dão opiniões, nós fazemos trabalhos fora da sala de aula, fazemos passeios. Eu gosto daquele que eu deixo sempre o aluno muito à vontade. Eu uso mais o fato real, quando eles utilizam a sua realidade. Eles trabalham o seu dia a dia. Busco livros, busco novas maneiras de trabalhar, converso com as amigas, troco as ideias, sempre buscando o melhor para o ensino aprendizado. Mas, qualquer que seja a sua linha, vamos deixar claro o seguinte. Os métodos de ensino se fundamentam em teorias pedagógicas, que partem de visões do mundo, de conhecimentos e de opções diferenciadas. Está no estado de Minas Gerais e Bahia. 16% aqui no estado de Pernambuco e Sergipe. E 1% no estado de Goiás e Distrito Federal. Agora eu vou distribuir para vocês um mapa e vocês vão colorir os estados aonde passa o Rio São Francisco, tá? Aqui tem todos os estados. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Vocês vão colorir no mapa esses estados. Isso, cada estado de um local. Nessa atividade didática sobre a bacia do Rio São Francisco, os alunos aprendem a reproduzir o nome do rio e de seus afluentes, as principais cidades às suas margens e a atividade econômica da região. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem o exercício de interpretação dos problemas ambientais da região. E aí, eles aprendem a produzir um conhecimento. Está acontecendo um desmatamento muito grande às margens do Rio São Francisco. O que vocês acham que pode acontecer com o rio, com esse desmatamento? Você sabe, Angélica? Eu acho que as pessoas passam fome, porque elas precisam da água do rio para plantar as plantações. Pode matar os peixes, poluir o ar e também a água pode ficar suja. A natureza vai acabar, os peixes vão morrer. A nossa vida vai estar em perigo. Quer dizer, o segredo é integrar atividade produtiva com a reprodutiva. Isso. É fazer o aluno ir além da definição de conceitos. Aprender a manejar, interpretar e expor aquilo que ele aprende. Sempre relacionando o conhecimento prévio, aquilo que o aluno já sabia ao que ele vai aprender. Sim. Isso facilita a compreensão dos conceitos. Mas como é que você se prepara para ensinar assim? Bom, como todo professor, eu adoto alguns procedimentos básicos. Como aula expositiva, que deve ser bem dialogada. Estudo dirigido, que pode ter atividades mais ou menos independentes. Trabalho em grupo que você já conhece e estudo de meio. Já deu para ver que tem muita coisa importante para você aprender, hein? E para você aprender tudo isso que você viu aqui, você precisa dar uma lida no seu guia de estudos. Portanto, bons estudos para você, colega. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.